O corpo merece cuidados para ser preservado, sadio. Desprezá-lo, sob qual for o pretexto, é ato de rebeldia contra Deus, que Nolo concede com a finalidade de crescimento íntimo e elevação moral. Sem o ataviar com exageros ou viver para ele conforme fazem muitas pessoas, resguarda-o e protege-o, amando-o de forma a prolongar-lhe a existência útil. O corpo é o jumentinho que carrega a alma na terra, conforme ensinava São Francisco de Assis, credor de ternura e afeto.